Sou amante da lua Eu faleço minha alma no carão da luz Pela manhã falo com o sol pra me energizar Sou da corrente do bem, não faço mal a ninguém E dessa vida só quero o que é meu Eu quero é mais, cantar meu samba por aí de novo Ver o sorriso desse povo pra mim já valeu Sou energia boa, eu vou na busca da vitória Sou energia boa, e o que não presta eu mando embora Todo o corpo fechado com as armas de Jorge O bom da vida é viver Sou energia boa, eu vou em busca da vitória Sou energia boa, o que não presta eu mando embora Hoje o corpo fechado com as armas de Jorge O bom da vida é viver Que os inimigos tenham fé e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me perdem E tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreve Armas de fogo o meu corpo não alcançarão Facas e lança no meu corpo nunca chegarão E até as cordas e correntes se arrebentam Eu não me escondo de ninguém a minha devoção Eu sou de Jorge Valente guerreiro da luz Eu sou de Jorge Que o meu caminho conduz Eu sou de Jorge Eu sou de Jorge Eu sou de Jorge Santo querido do povo Eu sou de Jorge Que vence nas provas de fogo Eu sou de Jorge Eu sou de Jorge Vai me ocupar Eu sou amante da lua Eu sou filho da rua Nada impede o meu caminhar Fortaleço minha alma no clarão da luz Pela manhã falo com o sol pra mim energizando Sou da corrente do bem Eu não faço mal a ninguém E dessa vida só quero o que é meu Eu quero é mais Cantar meu samba por aí de novo Ver o sorriso desse todo pra mim já valeu Sou energia boa Eu vou na busca da vitória Sou energia boa E o que não presta eu mando embora Eu tô de corpo fechado com as amas de Jorge O bom da vida é viver Sou energia boa Eu vou em busca da vitória Sou energia boa O que não presta eu mando embora Tô de corpo fechado com as amas de Jorge O bom da vida é viver Que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me pegam Que tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreve Armas de fogo o meu corpo não alcançarão A cais de lança do meu corpo nunca chegarão E até as cordas e correntes se arrebentam Eu não escondo de ninguém a minha devoção Eu sou de Jorge Valente guerreiro da lua Porque eu sou de Jorge E o meu caminho conduz Eu sou de Jorge Ei saia André Eu sou de Jorge Santo querido do povo Eu sou de Jorge E pente nas provas de pavor Eu sou de Jorge Eu sou de Jorge Eu sou de Jorge Eu também sou de Jorge Eu sou de Jorge Valente guerreiro da lua Eu sou de Jorge E o meu caminho conduz Sou de Jorge Eu sou de Jorge Eu sou de Jorge, santo querido do povo Que vence nas provas de fogo Eu sou, eu sou de Jorge, todo mundo é De Jorge Deus abençoe, salve Jorge